É com Peter Senterai, a música The Glory of Love, só pra você. Esta noite está bastante clara. Enquanto estamos ambos parados aqui, Existem tantas coisas que eu quero dizer. Eu sempre amarei você. Eu nunca te deixarei sozinha. Às vezes eu simplesmente me esqueço. Digo coisas que posso me arrepender. Me parte o coração ver você chorar. Eu não quero perder você. Eu nunca poderia conseguir sozinho. Eu sou um homem que lutaria por sua honra. Eu serei o herói com o qual você tem sonhado. Nós viveremos eternamente, Sabendo juntos, Que fizemos tudo pela glória do amor. Você me mantém em pé com orgulho. Você me ajuda em meio a tudo. Sempre sou forte quando você está perto de mim. Eu sempre precisei de você. Eu nunca poderia conseguir sozinho. Eu sou um homem que lutaria por sua honra. Eu serei o herói com o qual você tem sonhado. Eu serei o herói com o que você tem sonhado. Nós viveremos eternamente, Sabendo juntos, Que fizemos tudo pela glória do amor. Exatamente como o cavaleiro na amadura resplandecente, De muito tempo atrás. Exatamente na hora certa, Eu salvarei o dia, E levarei você para o meu castelo distante. Eu serei o herói com o qual você tem sonhado. Nós viveremos eternamente, Sabendo juntos, Que fizemos tudo pela glória do amor. Nós viveremos eternamente, Sabendo juntos, Que fizemos tudo pela glória do amor. Nós fizemos tudo por 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 amor.